E aí galera, falando Marinaldo, sempre iniciando mais um vídeo pra vocês, trazer hoje um videozinho de Sneak Peek, tá? Então né, depois de muitos meses aí, né, depois de uma espera monstra, o Supercell tá prestes a lançar uma nova atualização, né, acho que tá precisando Até porque o jogo, na minha opinião, tá relativamente desbalanceado, tá? Acho que o ataque tá muito forte comparado com a defesa Então, né, principalmente nas guerras profissionais, vamos ver, né, quais vão ser as novidades aí pra essa Sneak Peek Vou abordar com vocês, né, essa primeira Sneak Peek e já dar as minhas ideias, né, as minhas opiniões a respeito, como sempre Então bora lá Beleza? Tá aqui, está a vila, ó, então já dá pra perceber algumas coisas novas Primeira coisa é novo level de besta, tá? Besta vai do level 8 pro level 9 Vamos ver aqui quanto tempo demora, se vai ser 20 anos ou 30 anos, ó, vai ser há 19 dias, né? 19 dias, então, sem dúvida eu vou, né, comprar martelo de construção pra upar isso daí Bem que esse Clã Games poderia também ter vindo, né, acho que veio o livro de herói, poderia ter vindo, né, uma runa, né, não sei se é runa, não sei como é que é o nome Esqueci o nome daquele negócio, vem, de construção, entendeu? Poderia ter vindo de construção, mas veio de herói, né, livro, livro de construção Mas então 18 milhões e meio, obviamente que isso aqui é sem o passe, né, inclusive, né, 20% Você coloca o passe, né, fazer o marketing aqui, eu coloco o código marinal pra dar aquela fortalecida Acho que com 20% do passe, não sei, deve dar uns 15 milhões, entendeu? Fazendo um cálculo aqui aproximado, é, sem noção nenhuma de nada E o tempo deve dar 14 dias, 15 dias, né, acho que 15 dias, provavelmente Então vai diminuir um pouco, ó, aqui, ó, é em modo terrestre e aéreo, tá? O que mais? O dano por segundo vai aumentar um, é, se bem que aparentemente, né, o dano por segundo vai aumentar uma quantidade razoável Aqui vai para 200 e a vida também aumenta 300, deve cair pra um raio a mais, né Atualmente a besta cai pra 6 mais 1, deve começar a cair pra 7 mais 1 Em variações de zap, então é uma nerfada no zap também, tá? Sem dúvida é uma nerfada no zap E deixa eu ver o que mais, ó, tá upando a besta aqui, ó, nível extremo, tá? É, finalizou, ó, a besta ficou verde Então observem, nível extremo aqui de design, tá? Ficou, é, aparentemente ficou legal, velho Não sei, pra mim não faz tanta diferença, mas eu acho que ficou mais interessante do que outro Vamos ver, ó, outro level de morteiro aqui, agora sim, hein Agora a defesa ficou, mostra Outro level de morteiro agora já era, mano Não tem como segurar aqui, deixa eu ver Ó, morteiro já, ué Não mostrou o pando, velho Aqui uma ausência de cálculo aqui Deixa eu ver como é que é, o morteiro 18 dias, tá? Então sem dúvida upar a besta primeiro e morteiro depois, né? Isso aqui não faz muita diferença porque o morteiro em si é a defesa mais fraca do seu Você vê 14, tá? A única coisa que pode ser que faça diferença é que vai ter que morrer É, vai acabar morrendo pra dois balões Talvez dois raios não pegam mais o morteiro e coisas assim, né? Com essas coisas que não faz praticamente diferença nenhuma, né? Ataques de bruxo, o que segura mais a bruxa é a própria torre do mago Não é nem o morteiro, né? É o disseminador também Então, ó, o multimorteiro Talvez o multimorteiro possa ser efetivo em alguma situação, mas É uma defesa que não faz praticamente nenhuma diferença, tá? Então a besta, sem dúvida, né? Vai dificultar praticamente todos os ataques Uma das defesas mais fortes que nós temos, né? Principalmente contra o Alck Então você vai dar uma nerfada boa, tá? Então tá aqui, mostrando, tá? Eu já vi, ó Próxima coisa Mineiro level 8 Tá? Mineiro level 8 Ó, né? Aparentemente não... Se bem que não deu pra ver o tanto que mudou, né? Com relação ao dano e a vida, tá? Mais um level de Mineiro, tá? Outra coisa Yeti level 4 Mais uma loucura forte Então estão fortalecendo tropas terrestres aí, tá vendo? O Yeti O Yeti é meio esquecido a nível de CV14 Pouca gente usa o Yeti, tá? Até porque depois que lançaram o Super Mago É só PEC Super Mago Eu não vejo mais o Yeti sendo usado Porque o Yeti cai em mola, entendeu? Isso é uma coisa que enche pouco o saco, né? Depois que aumentaram o level da mola Então... Com relação ao Yeti Pode ser que... Volte a ser utilizado, né? Yeti Super Mago Em vez de PEC Super Mago Ou pode ser que fortaleça os Blimps, né? Blimp com Yeti e Fúria é muito forte Também Ainda é utilizado Então mais um level de Yeti Pra dar uma fortalecida terrestre, tá? Outra tropa Que teve level O Rog Então Teve level de Mineiro E teve level de Rog Então o Rog Mineiro vai ficar Eu que sou monstro de Rog Mineiro Desde que foi lançado, né? Sem dúvida Vou dar aquela fortalecida E variações com Rog Sempre que eu vejo O Rog ser utilizado É Rog Mineiro Dificilmente a gente vê um Alk Rog Nesse meta Entendeu? A gente não vê Ou qualquer tipo de Hit com Rog É sempre Rog Mineiro E ainda O pessoal só usa Rog Mineiro Quando a base realmente está fraca, tá? Porque Não está funcionando tão bem Então com esse novo level de Rog Talvez a gente volte a ver o Alk Rog, tá? Que é uma coisa que a gente não A gente via bastante no CV3 Mas no CV14 Praticamente não tem Outro level de Golem Quem gostou desse aqui Foi o Foi o Klaus Lá do Não é aquela coisa Monstra, entendeu? Mas É utilizado Pode ser que mais um level de Golem Dê uma fortalecida Aí, tá? Né? Vamos ver Quanto que ficou a vida dele 8.400 Eles não mostraram Nesse vídeo Não mostraram o Pando Então eu não sei Quanto que tinha antes E quanto que tem agora, né? Deixa eu ver Quanto que tem o Golem agora O Golem agora Tem 8.000 Então aumentou 400 Né? O dano não faz muita diferença Então Aumentou 400 aqui O que mais? Teve mais alguma tropa? O que mais? Ah, o Bowler Bowler no level 6 Tá vendo? Mais um level de Bowler O dano do Bowler Deixa eu ver Tá em 102 Era 96 Aumentou 6 de dano A vida aumentou 70 Aumentou bastante da vida, hein? Era 430 Foi pra 500 Então aumentou o dano E aumentou bastante a vida Tá? Né? Então Vamos ver O Bowler O Bowler é uma tropa que sumiu A nível de O Bowler só é utilizado Mais em Em CV12 CV13 É pouco utilizado O Bowler Porque depois que botaram O Super Mago Não tem porque usar Bowler O Super Mago é muito mais forte Entendeu? Então o Bowler ficou completamente inútil Ninguém usa o Bowler A nível de CV14, tá? Então Mais uma tropa Dá uma fortalecida Se liga como é que ficou o Yeti Ele ficou Acho que mais roxo Aqui Parece que ele tá maior Não sei Olha o tamanho dessa barra De tropa É dos caras Da Supercell Aqui Um cálculo Aqui Realmente Muito conhecimento É assim que ficou o Yeti Tem aquele Os Yeti Mites Aquele negocinho Que tem ali Deixa eu ver Como é que ficou o resto Não vai soltar o Mineiro? Cadê? Dez anos Ah, não soltou Realmente PT Monstro Soltou o Bowler Olha o Bowler Tá carregando uma Uma pedra verde agora Observem Tá vendo? Tá é A pedra Ó Ficou verde Então É isso daí Se liga no Golem Meu Deus do céu Esse Golem ficou estranho Não sei mano Tem gente que gosta de verde Mas ficou estranho Tá todo verde o Golem Se liga Uma loucura aqui Então Ó E o Rog Também tá Com o Machado verde Tá? Não é bem verde Parece meio que um Né? Uma parada Radioativa Né? Não sei Tá meio estranho Esse negócio aqui Ó Então o Rog Tá ali Rog verde Né? Não Rog verde não Rog com a marreta Verde Né? E o Golem Completamente verde Tá? Então nível extremo Deixa eu ver Aqui tá finalizando Tá? Tá PTzando aqui Ó Rog pulando ali E tal É Senas fortes Tá E agora um monte de Bowler Full Bowler Esse aqui Né? Tem muitos players Que gostam de executar Essa variação doença Soltar um monte de Bowler Igual louco E essa pedra verde aí Ó Uma doença Deixa eu ver O que mais? Vamos ver É o mineiro Eu não vi o mineiro Ó Na bomba gigante E tal Não soltou o mineiro ainda Cadê o mineiro? Dá exame pra esse mineiro Ó Soltou aqui ó Vamos ver o mineiro O mineiro Ó O mineiro tá roxo Véi Nossa que loucura Por que não tá verde A pá do mineiro? Por que tá roxa? Não sei Vem O mineiro é É É diferente O mineiro é É roxo Vem Não é Não é verde Entendeu? Não sei por que Não faz muito sentido Mas tá aí ó Um monte de Golem Ó Esse é o Golem Bowler Tá soltando o bonde Ó Mais o Golem aqui Ó E o hit do morteiro Ah Esse aqui é pra ver o hit do morteiro E o hit da besta Ah não cheguei a observar O hit da besta verde O hit da besta Não Tá igual Vamos ver Soltou um Golem aqui Não Tá igual Não tá verde É A besta tá hitando normal Tá a mesma coisa O morteiro também tá hitando normal Aparentemente ó O Rog Um monte de Diet E é isso daí Esse daí é o vídeo da Supercell Que eles mandaram pra mim Tá Pra fazer aquela análise Mostra E agora tem mais algumas coisas Que eu preciso comentar com vocês Alguns balanceamentos Tá Então eu vou lá pra minha vila Enquanto a gente comenta sobre isso daí Bom Então a Supercell fez alguns balanceamentos Também né Fizeram Esnerfaram Particularmente Três Coisas Tá Três tropas Utilizadas na parte ofensiva A primeira que eles nerfaram Foi o Dragão Infernal Aqui ó A velocidade de aumento Do dano do ataque Do feixe do Dragão Infernal Foi reduzida Em 0.2 segundos Ou seja A atua inferno Modo 5 Que ele tem Entendeu Ali na boca Eu acho né Não sei onde que tá Onde que tá É na boca Tá Ele tem o atua inferno Modo 5 na boca Então Vai demorar 0.2 segundos A mais Pra atingir o dano máximo Então foi nerfado Um pouquinho né Só pra dizer que Mexemos né E outra coisa foi O Dragão Dirigível Que é o Dragon Rider Que na minha opinião é o tropa mais forte do jogo Tá precisando né Receber um certo nerf Aconteceu que O alcance foi reduzido Em 0.5 Né 0.5 quadrados Né Então Ele vai ter que chegar Um pouco mais perto Pra hitar Não vai ter um range Tão alto Não vai conseguir hitar De tão longe Então Vai nerfar um pouco né O Dragoride Já é uma tropa lenta né Uma tropa que o pessoal Dá muito feio time É uma tropa Que tem que tomar muito cuidado Em relação ao tempo Agora vai Né Tem que tomar mais cuidado ainda Então talvez O pessoal vai ter que começar A levar Mais servo Pra limpeza E tal Até porque ele vai demorar Bem mais tempo Pra limpar as defesas né Então Isso daí É um nerf interessante Pro Dragoride E um Eu acho que o nerf mais forte Tá Foi feito no Yaki Entenderam O Yaki não vai mais dar dano em área Quando hita Então Isso aí é É um nerf forte Porque a gente faz muita entrada Com o Rei Yaki Entenderam E a grande vantagem do Yaki É matar as caveirinhas No modo terrestre Então por exemplo Se você faz uma entrada Com o Rei Yaki Tem né Duas ou três caveiras Ali naquela posição O Yaki com o Hit Mata todo mundo E o Rei consegue limpar Praticamente um setor gigante Do layout A mesma coisa Quando sai tropa do castelo Se sai um monte de arqueiro Você tá entrando com o Yaki O Yaki mata tudo Entendeu Então é uma força Então é uma força muito grande Do Yaki Ter esse dano em área Entendeu E eles retiraram agora Agora entradas com o Rei Vão ficar muito mais fracas Talvez até a gente veja Alguma Eu ainda acredito Que o Yaki vai continuar Sendo utilizado com o Rei Mas nunca se sabe Praticamente 99% dos ataques O Yaki é utilizado com o Rei Nesse cenário atual Principalmente No competitivo Então Eu achei um nerf Realmente pesado Com relação ao Yaki E alguns bugs Que eles corrigiram Tem um bug Com relação aos construtores Que eles ficavam presos Em muro Enquanto estavam se defendendo Durante guias Desafios amigáveis Ou ataques na Liga Lendária Então existia esse bug Do construtor Que ele bugava em muro Não sei Eu não cheguei a ver muito Mas deveria acontecer Eventualmente Para o Supercell estar mexendo E também tinha um bug Que causava uma falha Na gravação do layout Na vila No modo edição Que será causado Pelo uso da ferramenta Não sei qual ferramenta Que eles vão especificar Ao tentar remover Edifícios bloqueados Esse edifício Não irão mais ser removidos Ao usar essa ferramenta Então Aparentemente Tinha um bug Na hora que você ia salvar o layout Parece que eles corrigiram Esse nível extremo E guerras com mais Que o número desejado De participantes Não deverão mais ser possíveis Exemplo 15 versus 16 Então Existia um bug Que dava para Puxar uma guerra Ou Não sei Achar uma guerra Com um número diferente De participantes Isso Eu Eu nem sabia disso Mas o Supercell está dizendo Que tinha Entendeu Fazer uma guerra de 20 Contra 22 Alguma coisa assim Né Uma loucura Eu nunca vi Não sei se vocês já viram Mas O Supercell está corrigindo Está dizendo aqui Que tinha esse bug E outra coisa 50 muros novos Né Então A Supercell não libera Todos os muros Para você upar de uma vez Por exemplo Eu já estou full muro Né Então vai dar uma fortalecida Com relação ao farm Né Eu não gosto de ficar Muito tempo parado Nas minhas contas Né O bom que Se bem que veio Bastante tropa Então o Elixir vai para a tropa Né E o ouro vai ter que ir para as defesas Então vai ficar um pouco Puxado para fazer muro No começo Mas depois eu termino de boa Tá Né Aparentemente não veio Tanta defesa assim Só veio besta e morteiro Né Então vamos ver Tá Vamos ver E é isso Tá É isso A respeito da primeira Zinkpick Já dei a minha opinião A respeito E pessoal Só lembrando Não esquece de deixar o meu código Tá Meu código marinal Para dar aquela fortalecida Isso aí é coisa que me ajuda bastante Né Então não esquece de se inscrever no canal E deixar o like nos vídeos E é isso Espero que vocês gostaram desse vídeo E abraço aí galera Tchau